Seja como for, eu vou E vou correndo, não quero perder nada Curto o que custar, eu dou Não tenho medo de rato nem barata Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei Seja como for, eu vou E vou correndo, não quero perder nada Curto o que custar, eu dou Não tenho medo de rato nem barata Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei